Olá, estudantes! Como vocês estão? Eu sou a professora de inglês, Elza Silva. Sejam bem-vindos a nossa aula de inglês, Number 4, número 4. Eu sou parda, cabelos crespos, cabelos de tamanho médio e castanhos, olhos também castanhos e estatura média. Hoje estou vestindo blusa branca, com imagem estampada, vinho, calças vinho e brincos de pedras brancas. Uso óculos de arte vermelha e um guarda-pó branco. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Prefeitura de Feira de Santana e da Secretaria de Educação, também de nossa cidade. Vamos começar a nossa aula de hoje? Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Na aula de hoje, vamos continuar o debate sobre as relações étnico-raciais. Let's go, vamos lá? What are we going to learn today? O que nós vamos aprender hoje? Vamos dar sequência à construção do repertório cultural, através do contato com manifestações artísticas e culturais. Hoje, trabalharemos com as artes visuais, o cinema, a música, vinculados à língua inglesa para valorizar a diversidade. Além disso, vamos ampliar o nosso repertório lexical, relativo às situações que ocorreram no passado. É importante, para tornar nossa sala de aula virtual um ambiente saudável e produtivo, mantermos isto em mente. Encontrar sempre um lugar tranquilo para estudar no espaço da sua casa, porque isto facilita a concentração nas aulas, separar antes da aula todos os materiais que você acha necessário para fazer as anotações. É importante que vocês façam todas as atividades solicitadas. As atividades que são solicitadas durante a aula e as atividades que são propostas para casa. Manter uma rotina de estudo é fundamental para aprender. Então, veja dentro do seu tempo um horário que você acha mais adequado para rever esta aula, porque assistir as aulas mais de uma vez contribui para a sua aprendizagem e também para fazer as tarefas de casa. lembrem-se de que é muito natural surgirem dúvidas durante a aula. Por isso, anotem no seu caderno e na primeira oportunidade que você tiver com o seu professor ou sua professora da escola, sane-as. Neste contexto, mais ainda, nós devemos exercitar a solidariedade. Então, vamos ajudar os nossos colegas que estão com alguma dificuldade. Seja sempre gentil com todos e vamos encorajar e animar uns aos outros. Ok? Deixo aqui, novamente, uma sugestão para que vocês possam organizar o seu caderno. Faça um cabeçalho em inglês, porque também é uma oportunidade de você praticar este vocabulário. School, o nome da escola onde você estuda. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data da nossa aula, tem o tema. Relações étnico-raciais. Segue também mais algumas textos, dicas. Quando você for realizar as tarefas durante a aula, coloque o título Class Eccles Science, atividade de classe. Quando essas tarefas forem para realizar sozinho em casa? Homework. Tarefa de casa. E as dúvidas? Escreva o título da aula. Todas as dúvidas que surgirem, não esqueçam. Anote. E na primeira oportunidade, debata essas dúvidas com o seu professor ou sua professora da escola. Let's go. Vamos lá. Se você lembra, nós estudamos na nossa última aula, nós conhecemos um pouco mais sobre a personalidade negra americana, Martin Luther King Jr. Nós também aprendemos um pouco sobre essa data que marcou as manifestações históricas nos Estados Unidos. De Martin Washington, on August 28, 19, 6 e 3. Falamos também do famoso discurso I Have a Dream, proferido por Martin Luther King, nesta manifestação que aconteceu no dia 28 de agosto de 1963. E estudamos um pouco mais sobre este tempo verbal da língua inglesa, simple, 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 past tense. E hoje, faço um convite a vocês para nós ampliarmos essas discussões. Did you remember? Vocês se lembram? Martin Luther King Jr. was born em 1929. Ele nasceu em 1929. Ed He died em 1968 e morreu em 1968. Ele foi um líder negro que lutou pacificamente contra a discriminação racial nos Estados Unidos e em defesa da igualdade social. Ele promoveu a marcha ao Washington em defesa da liberdade e de direitos iguais para todos. Esta marcha, que aconteceu em 28 de agosto de 1963, ela foi considerada uma das maiores manifestações da história dos Estados Unidos, em defesa dos direitos humanos. E nesta oportunidade, Martin Luther King, ele proferiu um famoso discurso, que ficou reconhecido internacionalmente. I have a dream. Esse discurso entrou para a história e foi considerado o melhor discurso do século XX. Nele, Martin externa o seu sonho de viver em uma sociedade justa, embasada em princípios de igualdade para todos. E devido a isto, ele recebeu o Nobel Prize, o Prêmio Nobel da Paz. Vamos agora relembrar o que aprendemos sobre este tempo verbal, que inclusive ele é predominante na biografia. Vocês devem estar lembrados que na aula passada nós estudamos um trecho da biografia de Martin Luther, Luther King e Jung. Entendeu? Lembra? Vocês se lembram? E lá na biografia nós vimos que o verbo predominantemente usado é o simple past tense. Ele pertence a esse tempo verbal. Justamente porque numa biografia nós falamos a respeito de alguém que deu contribuições para a sociedade. Então o simple past tense, relembrando, ele é usado para nós falarmos de fatos que já aconteceram. Eles começaram estes fatos e terminaram lá no passado. Nós vimos também que para aprendermos o simple past tense em inglês, é importante que a gente saiba diferenciar os verbos regulares dos verbos regulares. E qual é a diferença entre eles? Olha, os verbos regulares, quando eu quero passá-los para o passado, eu irei acrescentar as terminações é de, de e é de. Quando é que eu vou usar uma ou outra terminação? Você tem que se ligar na terminação do verbo. Por exemplo, to want, verbo querer. To want, to want, eu acrescento é de no final desse verbo para fazer o passado. Porque ele pertence à regra geral. Então vamos aprender. De um modo geral, para fazer o passado de um verbo em inglês, se esse verbo for regular, no final do verbo eu acrescento a partícula e de, é de. I wanted to see over the other side. Eu quis ver do outro lado. To move, neste caso, do verbo mudar, to move, termina com a vogal e. Então vai a segunda regra. Toda vez que o verbo terminar com a vogal e, eu apenas vou acrescentar a letra de. My family moved to a village. Minha família mudou-se para uma vila. E por fim, o verbo to dry, secar, ele obedece à seguinte regra. Toda vez que o verbo terminar em y, mas antes desse y, se eu tiver uma consoante, então eu substituo y pela vogal i e depois acrescento a partícula e de. Sendo assim, I dried my hand. Eu sequei minhas mãos. E os verbos irregulares? O próprio nome já está dizendo. Irregular não segue uma regra única. Eles variam quanto à escrita. Isto significa dizer que, para cada verbo, eu terei um passado particular. Eu farei o passado desse verbo de uma outra forma. Eu não irei obedecer a uma única regra. Se liga aí no exemplo. To go, verbo ir. Como farei o passado do verbo to go? Went. I went to school. Eu fui para a escola. To meet, verbo encontrar. O passado, met. I met a boy. Eu encontrei um garoto. To be. O verbo to be, nós já sabemos que nós podemos traduzi-lo para a nossa língua de três maneiras. Ele corresponde ao verbo ser, ao verbo estar ou ao verbo ter. Mas eu só utilizo o verbo to be no sentido de verbo ter quando eu me referi à idade de algo ou de alguém. Ok? For example. I was only five. Eu tenho apenas cinco anos. Her name was her. O nome dela foi her. Ou era her. The moments were great. Os momentos foram excelentes. Então, o que a gente pode observar nestes três exemplos é que ora, o passado do verbo to be é was, ora, o passado do verbo to be é were. E aí, queridos estudantes, vocês podem se perguntar. Quando é que eu utilizo o was? Quando é que eu utilizo o were? Eu apenas utilizo o was para formar o passado do verbo to be. Quando o sujeito da minha frase for I, eu, he, ele, she, ela, at, ele ou ela. Quando é que eu utilizo o were? Quando o sujeito da minha frase for you, você ou vocês, we, nós, they, eles e elas. Ok? Hoje, nós vamos ampliar o nosso vocabulário de verbos no passado. Trago uma novidade. O verbo to have. To have, em nossa língua, corresponde aos verbos ter e possuir. Este verbo, to have, em nossa língua, de um modo geral, nós o utilizamos para nos referirmos àquilo que a gente possui. A nossas propriedades. E no inglês, é da mesma maneira. Então, vejamos. Como fazer o passado do verbo to have? Utilizando a palavrinha had. I had a dream. Lembrem-se do discurso de Martin Luther King Jr. Ele disse, I had a dream. Eu tenho um sonho. Have está no presente. Mas se eu quero transformar esta célebre frase, desta personalidade negra afro-americana, eu transporto o verbo have para o passado, substituindo-o por had. I had a dream. Eu tive um sonho. Registrem isto no seu caderno. I had a dream. I had a dream. Presente. Simple present. Eu tenho um sonho. I had a dream. Passado. Simple past. Eu tive um sonho. Ok? Outro exemplo. Outro exemplo. She had a blue bike. Ela teve uma bicicleta azul. Para vocês ampliar um pouco mais os conhecimentos a respeito dos verbos no passado em inglês. E especificamente sobre o verbo to have, deixo aí um slide, um link para vocês explorarem mais tarde. Ok? Let's go. Vamos lá. Let's practice. Chegamos agora no momento do nosso desafio. Lembra que toda aula nós estamos deixando um desafio para você? É justamente vencendo esses desafios que também você vai conseguir aprender inglês e qualquer outra coisa que você queira aprender na sua vida. Lá no material impresso que a sua escola está entregando para você todas as semanas, você vai encontrar essa atividade de inglês. Mas vamos falar um pouquinho antes sobre esta banda. Vocês conhecem? Hunting and White Noise. E a cantora, a vocalista principal da banda é a Nina Nesbitt. Esta imagem que vocês estão visualizando é a imagem da capa de um CD desta banda. E este CD, ele foi lançado em 2019. Este álbum foi intitulado The Moments I Missed. Os momentos que eu sinto falta. E é justamente esta música que encabeça a capa deste CD que nós deixamos aqui como sugestão para vocês assistirem ao videoclipe. Coloco aqui no slide um trecho desta música. Para nós analisarmos. E a música começa assim. I had a dream. I had a dream when I was on fire. To work at a bar. I wanted to see over the other side. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho quando eu tinha cinco anos de idade. De trabalhar em um bar. Eu queria ver o outro lá. Então, na verdade, a letra da música fala de uma menina que aos cinco anos de idade tinha um sonho. E que sonho era esse? Ela queria vivenciar experiências diferentes daquelas já experimentadas em sua realidade. E no decorrer da música, ela nos conta um pouco sobre essa realidade que ela vive. o que ela fazia, o que ela sentia e com quem ela se relacionava. Com base no entendimento desta canção, vocês irão responder os desafios seguintes. Primeiro, escreva lá no seu caderno. Qual relação pode ser feita entre o discurso de Martin Luther King e essa música? Então, você retorna lá na aula anterior, na qual eu falei um pouco sobre essa personalidade negra afro-americana. Assiste novamente a aula de hoje. Assiste ao vídeo da música The Moments I Missed. Momentos que eu sinto falta. E depois, compara esses três momentos e escreve aí com as suas próprias palavras qual é a relação, o que é que uma coisa tem a ver com a outra. O que é que um discurso, no caso de Martin, o que é que esse discurso se assemelha com a música ou não. possa ser que eles tragam concepções e ideias diferentes. Ok? Depois, na letra B, você vai escrever quais momentos de sua vida que você sente falta ou saudade. Tente construir essas frases em inglês utilizando os verbos e as expressões que nós já estudamos. Depois, escreva no seu caderno quais trechos da música estão relacionados ao passado. É importante que você reveja a aula anterior e a aula de hoje. Identifique lá na letra da música palavras, verbos ou expressões que estão relacionados com o passado. E por fim, registre ainda as palavras em inglês que você já conhece. E procure os significados em português. Lembra daquela dica que eu já dei nas aulas anteriores? Quando nós estudamos uma língua, até a nossa própria língua materna, é importante que a gente crie o nosso próprio dicionário. Porque a cada dia, a cada leitura que a gente faz, novas palavras surgem. E para que a gente possa ir gradativamente se apropriando destas palavras, faça um dicionário lá no finalzinho do caderno, escreva as palavrinhas que você está tendo contato pela primeira vez, coloque a tradução, e assim você vai contribuir para ampliar o seu repertório lexical, ou seja, o seu vocabulário. Para finalizar a nossa aula, eu trago para vocês um trecho do discurso de Martin Luther King. E ele diz assim, Que mensagem é que ele traz para a gente? Ele diz, Eu tenho um sonho. Que meus quatro filhos, um dia, viverão em uma nação, onde eles não serão julgados pela cor da pele, mas pelo seu caráter. Então, este é um dos trechos desse discurso que ficou famoso internacionalmente, de Martin Luther King Jr. Uma personalidade negra, afro-americana, que trouxe contribuições para o debate e para transformações sobre como as relações étnico-raciais decorriam ao longo do tempo. E ele, gente, até hoje, inspira pessoas que continuam a sua luta. Como também, ele é muito lembrado em vários lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, através de ter o seu nome em escolas, bibliotecas, memoriais, ruas e etc. Ok? Então, vamos continuar esta luta desta personalidade negra, defendendo os nossos direitos de permanecer e viver numa sociedade justa e igual para todos, indistintamente. Ok? Thank you. Obrigada pela oportunidade de mais uma aula. See you next class. A gente se vê na próxima aula. Bye! 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 Legenda Adriana Zanotto